Vamos falar de algumas coisas que só tem por enquanto no Japão, pelo que a gente sabe. Namorada de aluguel. Nossa senhora, por que que tá assim? Tá difícil de namorar no Japão? Então, tem alguns mangás, um termo, um negócio bem interessante, 60, 80% do papel produzido no Japão é pra mangá, é pra produção de mangá. E tem um mangá específico chamado, que foi até publicado aqui no Brasil, Virgem Depois dos 30, que é baseado num estudo que um cara fez, e aí teve um mangá que chegou, né, mangá que é o ilustrador dos quadrinhos japoneses que a gente costuma chamar de mangá, né, e ele adaptou o estudo do cara para um quadrinho, pois era um estudo que falava a respeito de cada tipo, digamos, de pessoa reclusa, assim, né. Que é o cara que tem uma perspectiva que afasta ele da sociedade, ele acaba então não interagindo muito, ficando recluso e afins, e nesse mangá mostra lá esses caras que chegam aos 30 anos e ainda são virgens, né, e cada caso é um caso. Mostra lá o cara que é recluso, mostra o cara lá que ele tem, ele sonha com um futuro melhor, mas ele não faz nada pra poder alcançar isso e tal, e... Ah, são vários. São vários, vários tipos. Vários caras que chegaram vindo depois dos 30. Nessa questão da namorada de aluguel, é interessante porque a gente ressalta que o povo japonês, como ele é muito introspectivo, pode ser também muito... É... shy, como é que é a palavra em português? É... tímido. E o que que acontece com essa timidez? Eles não se relacionam pra querer namorar, alguma coisa assim do tipo, né. E aí a namorada de aluguel virou um emprego, né, que é o quê? O cara vai lá, entra em aplicativo, em algum serviço, vai ver lá a moça que pode acompanhar ele em algum evento, alguma coisa assim, literalmente só passar o dia, né, ir lá num parque, num museu, alguma coisa assim. E... e é bem extraordinário, né, a gente não consegue enxergar isso aqui no Brasil. Não sei, talvez já tenha um serviço aí no... Rodando aí na Play Store, eu não tô ligado, né. Mas é bem curioso ver como é que o pessoal lá tá aderindo a essa questão, né. Porque, como a gente tava falando antes, né, do papo começar, existem os níveis, né, porque a namorada de aluguel é acompanhante, né. Aí tem os níveis de acompanhante que vai, daquela lá que só vai te acompanhar, até aquela lá que, né, é as primas. Ai, caramba. Que doideira, mano. Então, dá pra contratar uma prostituta por aplicativo. Acho que dá. Eu acho que dá. Literalmente. Eu acho que dá aqui também. Aqui tem, aqui tem. Acho que aqui também tem. Tem um negócio chamado de Instagram. Quando você entra lá, você já vê que, enfim, a pessoa... Outmodel, influencer de não sei o quê, 18+, foguinho, diabinho, os cacete a quatro, já tem também. Tem os links, né. Aqui, os meus links e tal. Sim, sim. Essa semana eu vou atender no flat, não sei o quê. Normalmente não é só no... Elas têm vários perfis, né. Mas elas chamam pra conversa no WhatsApp. E é mais descarado no Twitter, porque no Twitter não bane. Porque o Instagram é muito fácil de derrubar uma conta. Entendeu? Então, a pessoa não vai... A pessoa vai ficar ali no conteúdo, né, sugestível e tal. Mas descarado mesmo é o Twitter. O Twitter não... É difícil de cair alguma coisa. É sem freio. Eu já vi coisas no Twitter que eu falei assim. Vixe, Maria. O Twitter é... Se já não bania na época que não era o Elon Musk, imagina agora que ele falou que... Ó, gente. Vamos tirar esse negócio de banimento aí. É só o Trump mesmo pra ser banido do Twitter. Só ele mesmo. E ele voltou, né. Voltou, né. Voltou. Teve uma rede social que ele tava aqui tentando alavancar lá, mas não deu muito certo, não. Não deu muito. É.